Olha pessoal, você que nunca criou um animal no coxa, olha só como é que faz, todos os dias, que a égua está esperando. O senhor corta a capinha aqui uma vez por dia ou duas vezes? Quantas vezes o senhor corta? Duas vezes, agora eu coloco o bota. O senhor corta de manhã? É, eu coloco a ração de cana para ela, né? Bota a ração de cana, a ração de cana é forte, né? Eu coloco a ração de cana, já tem cana reservada lá embaixo para ela. Quantos anos de idade o senhor começou a cuidar de animal, o senhor lembra? Ah, isso daí, não sei o que não, quando eu nasci. O senhor se entendeu de gente, já andava a montar lá. O meu pai criou, né? O cavalo burro, nesse tempo, a montar aí era animal, e para carregar para a rua, caia para quem trabalhava na roça, né? Aí tinha que ter usado animal para carregar para caia. E os meninos que iam ajudar os pais na época, né? Os meninos que iam ajudar, eu não vim mesmo, não vim. Se eu já fazia as coisinhas, meu pai já mandava fazer. Se defender, não é que nem agora, porque eu vou trabalhar, né? E hoje a lei que exige que... Tem muito estudo, tem muito estudo, mas ninguém quer trabalhar esses caras mais, não é? E a lei não exige que eu não deixo nenhum trabalho, com menos dezoito anos, né? É. O cavalo nunca trabalhou na minha vida, vai trabalhar com dezoito anos mais? Agora com doze anos, vai tomar conta de casa exato. Meu pai está doer, se o meu irmão mais retomando doer, se o senhor tem que trabalhar para arrumar uma aldeia da feira. É, lá. O senhor está quantos anos hoje? 63. 63 anos, né? É. O senhor tem 50 anos de irá estar aqui, que você tomou a responsabilidade de casa já, né? É. Trabalha. E de primeiro... E primeiro ele chegou pra baixo, né? E ela era como... Fazer se espesar, né? Agora, não pode passar a mulher fazer se espesar, porque não vem, não. Mas eu te mandei ali. De negócio de uma roça, de samba de água, com arroca de menta, plantar, negócio assim. Samba de uma caça maior. O senhor gosta de contar ração dos vizinhos, senhor? Para mim, eu acho um monte demais. É meu topo, porque eu vou tratar no mato, para ver todo dia lá, para reparar. Aqui, você pode tirar aqui no poço aí. Não está se preocupado, você está enganchado com uma talha aqui, ué. Pela senhora, isso é uma paixão, é um divertimento, né? É. É uma alegria ver eu cortando o capim ou de o animal comendo, né? Eu posso deixar ser um cavalo... Um animal limpo mesmo, com uma pessoa. Eu vou tratar de um poço. Então, aqui você está vendo, você está vendo... É como o Dias Tão, quem engorda o bicho é o olho do dono, né? É, você está com carrapato, você está com... Vai se tomar um banho, o cabelo... Tem cara, tem cara que vê o carrapato animal, nem liga, deixa, né? Aí, isso aí é difícil também, né? É, porque você já pensou se não fosse nele? Aquele carrapato ali, chupando o sangue dele, né? Aqui tem as caras veterinárias lá, e tem muito remédio, o cabelo faz, né? Então, isso aqui, esse aqui é o seu dia a dia, né? Todo dia o senhor está aqui cortando uma raçãozinha, com o diante dela, né? É uma terapia boa, né? E é bonito o animal comendo, né? Só é rim, quando o cara corta a ração e o bicho não come, né? Mas quando o bicho não come, é porque ele está doente, né? É, o bicho não come, é porque ele está doente, né? O fome é muito bom O animal tratado no povo, ele fica lindo E a hora que você quer viajar, esse negócio está por dentro do mato de Marucá, atrás dos animais não quer? Na chibarinha, porque o cabelo está indo para a sua viaja Ela é boa de boca, como comer o cabelo, não tem dor desse, hein? É Só o tal, né? Aí de manhãzinha, que hora o senhor acorda para o rim? Qual está a ração dela? Umas e sete horas? Umas e sete horas eu não faço minhas coisas aí em casa, né? Isso aí Aí vem, coloca no pé Umas e nove horas, dá um banho Se o senhor fosse fendendo... Agora, tem uma coisa O trato é do que trato de animais de cavalo O banho, o bom, o melhor que tem É o banho bem cedo Minhazinha Mas ainda rindo é frio não? Não dá inemia no bicho não? Não dá não É bom para a saúde do animais Bom para a saúde? No frio? Pode prestar atenção A gente dá banho no cavalo Bem cedo Você vê que sai aquela fumaça de dentro dele Aquela fumaça que estiver igual aqui O banho está saindo O banho está tendo água Você está com febre, as coisas? É, e é bom para o animais Banho de manhã, né? É, o que não cabe ter com gripe Tomar um banho de manhã? É Eu vou contar aqui para todos O banho aí Que é fumaça de catar Fumaça de catar, né? É E o animal é bom O animal quando está com catar também É bom dar banho também Na água, porque aqui é fumaça de catar também, né? Vou fazer uma pergunta para o senhor agora Já que estamos aqui Estou entrevistando A inemia tem cura Porque o pessoal mata o animal Porque se o animal constar que está com inemia O pessoal mata, né? O senhor acha que é uma doença incurável? A inemia é o seguinte A inemia é porque tem um justiço, né? Tem que transistir para a inemia Tem uma inemia aí Que agora, primeiro Os pessoal Deve animar Os irmãos arromantiavam E eu já comei também É com milho e mandioca Milho e mandioca Como é assim que faz? Como é que dá? Agora com milho O seguinte é esse Tem gente que gosta de Dar ração ao cavalo Com milho de moio, né? Bota o milho de moio O senhor já curou alguma vez Algum animal assim Com inemia, não? Já Já curou? Explica aí como foi Aí O que é que faz O que eu estou dizendo? O milho Não bota um carro Quando está com inemia Não bota um milho de moio Porque o milho de moio É para afinar o sangue do cavalo Afinar o sangue, né? É Dá um milho bruto mesmo Do jeito que ele vem Com a copa na rua Tira da roça Atribui a ele E dá o cavalo Aí é bom para inemia E amanhã também De manhã O milho Sem ser de moio Sem ser de moio Bota ele seco mesmo, né? Sim Milho com mandioca E mandioca Mandioca também Dá junto, né? Não Tu tá Você dá ração de milho Bem cedo Ou dá ração de mandioca bem cedo Medir um milho Assim Vai tocar, né? E vai dando, né? É, vai dando Mas é que Tem que curar Aí o senhor já curou um cavalo assim já? Já pegou assim? Já Ficou bom Eu ponho um cavalo Aí do cidadão Aí no canto E tinha indimia O carro só não gostou Por causa disso Aí eu ponho o cavalo E a gente tirou o indimia E aí depois Foi tirado o indimiazão E o cavalo ficou bom Ficou bom Ficou bom Ficou bom Aí muitas pessoas Até matam os cavales animais, né? É E E a Porque o milho O milho é meu Que eu farelo Agora tem uma coisa Com o farelo Engorda mais ligeiro, né? Engorda mais ligeiro Mas o milho é mais forte Só que tem O cavalo O milho O cavalo direto Mas a mesma coisa O pelo dele como fica Até a parte de milho Afina o pelo, né? Até a parte de milho Do roçalho O cavalo O cavalo dá a parte de milho Um mês Direto Fazer lugar de vantagem Deu lá E o pelo fica logo fino O cavalo A parte do milho É boa Sem madura, né? O milho Você vê Até o cara que come cuscui E um cara que come bolacha Ele vai trabalhar no campo O cara que rende mais no serviço, né? É mais forte O cara que come cuscui Ele trabalha o dia todinho E tá nem aí Agora o cara como pão, bolacha Ele não trabalha duas horas Que tá morrendo de fome E fraco Não vai ser um produtor bom Agora Agora a gente trata de cavalo Assim O tratador Às vezes tem gente Que não tem a mão boa Pra tratar de animar, não Não tem o amor A paixão Não faz o risco com o amor, né? Eu acho que a mão boa é assim É o cara não trabalha com o amor É, por causa Que o bicho fica um bicho O cavalo dá ração Aí tudo trata bem Tudo Mas o bicho não engorda Ele 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 não engorda Agora De idade já Ele demora Ela vai engorda, né? Essa ração Dá pra ela passar a noite Ou? Tá É o suficiente Pra ela passar a noite Com a barriga cheia, né? É Ela coma Depois quando ela Fizer tudo Ela se Uma beija Ela quando fica Buxura É quantos meses Pra parir? Ela Eu já tirei A idade já E cortei Já pariu Mais como o tempo mesmo, né? É de cavalo É onze meses E por jumento Corta o jumento A abeixa por jumento É um ano Passou um ano? Passou um ano Demora, né? É A vaca diz que é nove meses, né? É verdade? Nove meses, é Mas já veio Passa a vez Fala com o pipi, né? É Dez dias Dez dias Negócio assim Essa daqui Eu metei mesmo Encostei ela Nesse pouquinho aí Eu encostei ela Ela passou No meio de De festa De festa Quando eu fui no meio de De janeiro Eu encostei ela No meio de festa Foi Quando eu fui no meio de Do outro ano No meio de Outubo Eu encostei ela de janeiro Quando eu fui no outro ano No meio de outubo Novembro Novembro ela pariu Novembro e dezembro É onze meses De outubro? Ela pariu no setembro aí? Ela pariu no meio de Ela pariu no meio de festa No dia vinte e sete Você encostou ela em outubro? Eu encostei ela no meio de Em outubro No meio de janeiro Foi no meio de Em janeiro, né? Em janeiro não Ela nunca passeia Passei onze meses E se eu potei em janeiro Ela nasceu em novembro Novembro pronto Foi Novembro, é Oi Aí dá onze e meia certinho É onze e meia Em janeiro Que coisa dela É pariu no meio Novembro, onze e meia É mais que eu tenho Se eu corta dois Dois molhos de capim É, aí Tem o tempo dela aí E coisa também Que eu importasse no máximo Sempre Pra macho, né? Aí como é que faz Pra nascer um bicho macho? É na lua nova Lua nova, é? É na lua nova Se for lua cheia Se for lua cheia É fêmea Se eu já vi a experiência Já deu certo já Mas muitas pessoas Não acreditam não, né? Não acreditam não Mas eu já fiz já Ele não acreditam porque não fez, né? Agora eu já fiz já Já tudo pode ver já Porque muitas pessoas Dem que a superdição Essas coisas aí, né? Mas esse negócio de lua é verdade, né? É lua, é interessante mesmo É Porque você vê Quando a lua muda Tem a ver que a lua Tem que estar fria, né? Eu já Três animais Eu encostei Na lua nova Foi macho Foi macho, né? É Agora na lua E tomei na lua Na lua cheia Então pessoal Acabamos de ouvir Cício Oliveira da Silva O grande agricultor aqui Diretamente do sítio Serra Estourada Para todo o Brasil O grande agricultor aqui